Seis milhões de reais serão investidos em projetos de trabalho e geração de renda para ressocializar presos. Os estados têm até 1º de julho para enfiar as propostas. A repórter Patrícia Scarpin está no Palácio do Planalto e ao vivo tem as informações. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Este valor será destinado a 20 estados brasileiros através do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, Sobre esse assunto eu converso agora com o Luiz Fabrício Vieira, que é diretor de Políticas Penitenciárias do DPEM. Boa noite, diretor. Conte para a gente, os estados que ainda não encaminharam proposta devem fazer o quê? Deverão cadastrar no portal de convênios do governo federal, o SICONV, até o dia 1º de julho. E os que não foram contemplados nesse ano serão no ano de 2013. Quais trabalhos poderão ser desenvolvidos nas penitenciárias desse projeto? São três projetos. O primeiro é de tijolos ecológicos e artefatos de concreto. O segundo, panificador e confeitaria. O terceiro, corte e costura industrial. E qual o objetivo do Ministério para esse projeto? O objetivo é atingir no mínimo 50 unidades prisionais e possibilitar a ressocialização das pessoas privadas de liberdade com a consequente remissão pelo trabalho e pelo estudo. Num segundo momento, outros estados brasileiros também vão ser contemplados. Sim. No próximo ano, a nossa meta é atingir os outros sete estados que ficaram pendentes e reforçar ainda mais o projeto nos estados que receberam nesse ano. Por que apenas 20 estados vão ser contemplados nesse momento? Nós fizemos um diagnóstico no início do ano e as unidades contempladas foram as que tinham estruturas físicas necessárias para receber as oficinas. Obrigada pelas informações. Mais detalhes sobre o projeto podem ser conferidas no site www.mj.gov.br. 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 www.mj.gov.br.